E aí galera beleza aqui quem falou meu nome hoje trazendo uma dica para quem transmite do Xbox One para o mixer como colocar músicas no caso tocar uma música de fundo e colocar junto com o mixer enquanto estou transmitindo pelo Xbox você vai precisar de um PC né que não tem outro jeito de fazer vai precisar de um PC mas você não vai transmitir bem dizer pelo PC como é que vai funcionar nós temos dois jeitos de fazer tá primeiramente vocês vão ter que fazer um processo aqui que exige um pouquinho de conhecimento da parte de informática no caso né vamos dizer assim que é instalar a placa de som vocês vão vir aqui no cantinho eu estou com o Windows 10 aqui e vocês vão abrir o mixer de volumes aqui tá opa desculpa não é o mixer de volumes não é a configuração de som vai ter essa parte aqui é o painel de controle de som tá é não é mesmo aqui o Windows 10 né ele é um pouquinho diferente no no Windows 8 e Windows 7 é um pouquinho diferente mas funciona do mesmo jeito tá aqui na gravação então vocês vão ter que fazer o seguinte aqui vocês vão ter que desabilitar esse aqui e habilitar esse mixer estéreo tá se a a o o o drive de áudio de vocês não está instalado certo não vai aparecer esse aqui tá se não aparecer ou por dois motivos ou não está instalado certo ou ele está em oculto aqui ó daí ele tem ele tem os habilitados tá você vai ter que ficar com o direito e clicar em mostrar o objeto daí tá aqui você vai clicar em cima aqui e habilitar tá e clicar de novo definir como padrão beleza feito isso eu não vou trocar aqui porque eu tô usando para gravar aqui tá mas é isso que vai acontecer feito isso pode desabilitar isso aqui para não dar bagunça né desabilita aqui e dá um ok aqui tá só dá um ok beleza o que que faz isso aqui galera que faz essa troca todo o som que vai vai rolar no teu computador vai ser como se fosse o microfone vai vai como se fosse jogado para o microfone tá então feita essa parte essa parte serve para os dois tá como é que vamos fazer agora vamos primeiro lá pelo do lightstring que ela no no manager aqui channel tá vamos aqui embaixo né ativo cara aqui salva e lightstring entramos aqui ele vai pedir para aprovar aqui do ok carregando Carregou Beleza, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui em cima No maisinho aqui E vai em microfone Certo? Vai pedir pra permitir Você permite Beleza, default microfone, tá aqui ele Né, então vai ser adicionado Podem ver que eu tô falando aqui e já tá passando Certo? Então, aqui já vai jogar Direto pra tua Pra tua Pra tua live no caso, né? Daí você pode ir lá Abre o Spotify ou Qualquer aplicativo lá Toque música e Regular o som aqui Certo? Aqui você regula O volume que tá saindo na live Vamos botar o Spotify aqui e tocar e daí Beleza, só dar um play Vai tocar na tua live de boas Com o Com o Lightning 5, tá? Beleza? Lembrando que por enquanto só tá na Pro Dependendo da data que tu tá Usando, vai ser Diferente, vai tá na Pro, não vai tá, né? E aqui embaixo tu também tem a opção Do que vim pra Do que vim do Xbox, tá? Então, como é que eu dou uma dica pra vocês? Vocês vão transmitir pro Xbox Vocês vão falar por lá E aqui vocês controlam o volume Ah, quero um pouquinho mais de volume aqui Quero um pouquinho menos Vocês podem controlar por aqui E aqui o do microfone Lembrando que se for fazer por aqui Isso aqui tem que ficar aberto, tá galera? Esse aqui, se for fazer por aqui Pelo microfone, tem que ficar aberto, né? Tocando a música aqui bonitinho Então aí vocês podem controlar a música aqui, né? Bota pra tocar a música ali Bonitinho Dá pra controlar por aqui, tá? Outro método É pelo aplicativo Esse vai precisar do Windows 10, tá? Vamos fechar aqui Fechar aqui E vai precisar do aplicativo do Windows 10 do Xbox, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer É logar com uma conta diferente nesse aplicativo, tá? Se vocês estão logados aqui Vocês vêm aqui, ó Em conta Sair, tá? Beleza? Saiu e loga com uma conta diferente No caso, essa aqui é a minha conta secundária A MK Play E eu tenho que logar com a minha outra conta lá no Xbox, tá? Logado com as duas Eu clico aqui E simplesmente convido para amigo aqui, né? Vamos convidar aqui para grupo Tá? Vai surgir lá no meu Xbox o convite Vou dar um OK aqui Eu vou lá no Xbox E vou aceitar Tá? Aceitei lá no Xbox Aceitei lá no Xbox Já começou a transmitir lá o som Até duplicou aqui, né? Vocês podem ver Tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Se eu deixar assim Vai começar a dar eco, tá? Tudo que eu falar Vai retornar Pro meu aplicativo Vai retornar para cá Então, eu vou ter que mutar Todos que estão no grupo No caso, eu só, né? Então, aqui já está desativado Até eu estava fazendo o teste, né? Eu vim aqui Clica em cima Sem áudio, tá? Para que que serve isso, galera? Para todo mundo Para quando tu falar Não dar retorno aqui Para o computador Porque quando tu fala Ele vai dar logo retorno Para não ficar esse retorno Tu desativa Daí vai funcionar certinho, tá? Feito isso aqui É só tu começar a streamar Eu vou ir lá no Xbox, então Com a minha conta E eu vou abrir uma stream aqui Ligeirinho Só para nós Só para nós ver Transmissão aqui Só um pouquinho Iniciar a transmissão Beleza Iniciei lá no Xbox Daí O que que eu vou fazer? Lá no Xbox mesmo Nessa parte de configuração Na transmissão Eu tenho que liberar A opção de De áudio do grupo, né? Ativei a opção Tá? E aqui vai dizer Ó Tá? Já veio a mensagem Incluir Meu áudio Tá aqui Tá feito agora Incluindo meu áudio Então Tudo que vai sair agora Pela máquina Vai jogar como se fosse No grupo lá para vocês, tá? Vai ficar lá no grupo Pra que que serve isso? Então Vai sair daqui da máquina E vai jogar lá para o grupo O som e outra coisa Outras coisas Ela não vai ficar com aquele som Bem nítido, né? Porque Ele não funciona Vamos dizer assim Não é bem estéreo Que ele funciona Bem estéreo é bom, né? Não é um som bem nítido É o som do grupo, né? Que às vezes em quando Dá aquela falhadinha Ou outra Mas se vocês querem Colocar uma musiquinha De fundo aí, né? Dá para controlar Daí o som por aqui mesmo, né? Aumentar e diminuir O volume E por aqui, tá? Funciona também Com a parte Dos botões Aqui Se eu for aqui E adicionar Dos botões Os botões Tem na outra No outro vídeo A dica dos botões Vai funcionar também Com a parte dos botões Eu vou lá Ativo os botões E o pessoal Vai poder interagir E vai ser jogado Outra vez por aqui Sem precisar Do Xbox Bem dizer Aqui daí precisa, né? No caso Sem precisar Transmitir pelo Xbox Eu dou um conectar aqui A hora que o pessoal Interagir lá Vai cair aqui Tá beleza, galera? Então fica aí a dica E boa live pra vocês Falou E até mais